Uma informação que recebi hoje pela manhã, ontem de que havia conversa para acontecer. Hoje pela manhã recebi uma informação da mesma fonte de que há conversas para que o Marcelo Moreno seja um parceiro do Pedro na operação, embora não precise. Pedro não precisa de ninguém para ser parceiro. Não sei se procede, não consegui responder, dificilmente eu conseguiria essa resposta do Marcelo Moreno depois do que aconteceu semana passada. Mas enfim, agora a informação que eu recebi, atenção Valor, eu vou te mostrar a fonte, primeiro você vai falar se a fonte é boa. É boa? É. E o que está escrito aqui? Lê do jeito que está aqui, só desconsidere isso aqui porque ele errou. Tá, nós vamos comprar Matheus Pereira. A informação que eu recebi é de que o Cruzeiro vai comprar o Matheus Pereira, não é de, ah, não estamos pensando, estamos avaliando, não. Vamos comprar o Matheus Pereira. Eu acho que é a grande notícia para o torcedor do Cruzeiro. Aí muita gente deve estar, ah, grande novidade. Que vai comprar para mim a novidade. É novidade, é novidade. Que vai comprar para mim a novidade. É novidade. Que estava avaliando, que o Ronaldo estava tentando e tal. Tentando, buscando recursos. O Valor acabou de... O Valor, é óbvio que o Valor não vai contar para ninguém quem é a fonte. Para ele, eu confidencio, porque o Valor é meu guru. Então, ele sabe quem é a fonte e essa não tem erro. Vamos comprar o Matheus Pereira. Informação relevante. Importantíssima para a torcida do Cruzeiro. Agora, eu não tinha dúvida em relação a isso, né? É um jogador realmente extraordinário. Eu tinha dinheiro demais. Espetacular, mas mesmo assim, mesmo assim, se o Cruzeiro não faz esse movimento, pode ter certeza que outros clubes da Série A... Então, esse era o problema. Esse era o problema, Bolivar. Se o Cruzeiro não fizesse esse movimento, alguém ia fazer. Se o Cruzeiro só tentasse, ah, vamos dividir, que ainda as negociações eram. Como que o Cruzeiro vai pagar isso? O Cruzeiro já sabia o valor. 12 milhões de euros, algo próximo de 65 milhões de reais. O Cruzeiro tem isso. 70 milhões. É, tem isso em caixa? Não vai ter. Para pegar e pegar já, ah, vou pagar. Tendo suportes, tendo aporte, é uma coisa certeira. O Matheus Pereira é hoje o melhor momento de qualidade técnica que o Cruzeiro tem. O depósito que o torcedor faz diretamente nesse atleta é fundamental para o Cruzeiro ao longo da temporada. Então, é uma necessidade. De cabeça. E ter essa informação é extremamente valioso o cara ficar aqui no Cruzeiro. De cabeça, o cara que foi comprado aqui no Brasil por isso, o Arrascaeta. O Cruzeiro recebeu na época 72. É, o Flamengo pagou acho que 12 milhões de euros. Salvo engano, 12 milhões de euros. É, dava 72 o Arrascaeta. É que assim, tem mais três milhões de euros que vão para o time lá do Uruguai, que é o Defensor Sporting. Mas o Arrascaeta custou 12 milhões de euros, o Cruzeiro recebeu 12 milhões de euros na época. Então, é um valor muito alto. Mas eu acho que vale a pena. Mas é um atleta muito diferente, né? A qualidade do Matheus Pereira realmente é uma coisa... Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Eu não sei falar assim, não estou falando nem a respeito de titularidade. Você pega os outros 19 clubes do Brasil e pergunta para os outros 19 clubes assim, você gostaria de ter o Matheus Pereira no seu elenco? Veja bem, eu não estou colocando ele como titular nos outros 19. Eu acho que nenhum dos outros 19 vai falar assim, ah, não, a gente já está bem aqui. Não, todos, todos. E quer uma outra informação? E aí eu estou dando a dimensão realmente do Matheus Pereira. Ninguém está falando dele aqui, comparando com o Alex ou o Rivaldo, enfim. A dimensão daquilo que ele pode oferecer dentro do nível do futebol brasileiro. Tem uma outra informação. Eu procurei, eu recebi de uma fonte também confiável, que o Flamengo estaria de olho, depois da saída do Everton Ribeiro e tal, que estaria de olho no Matheus Pereira. E aí chamei o Vene Casagrande. É bom o Vene? O Vene é ótimo. O Vene hoje é o brocador, né? Ele, o Thiago Fernandes e o Nicola, são os maiores brocadores da imprensa no Brasil. Procurei o Vene Casagrande, falei, Vene, do lado de cá eu consegui a informação de que o Flamengo estaria interessado no Matheus Pereira. Você consegue cavar daí? E o Vene Casagrande cavou e me retornou dizendo o seguinte. Deixa eu achar aqui, para não ser injusto. Mengão faz tempo... Alguém mandou para ele, tá? Mengão faz tempo que quer. Antes de vir para o Cruzeiro, teve a procura. Agora, em abril, acho difícil, mas... Agora, em abril, acho difícil, mas... Que a janela fecha agora, Tiago? Fecha sexta-feira. Sexta-feira, né? Mas não poderia, não. Eu estava dando uma lida sobre esse assunto. Por isso? É por isso? Não, não pode porque ele, na verdade, não pertence ao Cruzeiro. Ele pertence a um clube do exterior. E aí, hoje, não é possível esse reempréstimo nessa janela de transferências agora. Não seria possível esse reempréstimo. Então, por isso que essa pessoa respondeu isso para ele. Que na janela de abril, não teria. Não teria. Mas em julho... Quando poderia ser? Caso acontecesse. 2 de julho, acho que reabra a janela de abril. Então, a partir de 2 de julho... 10 de julho. 10 de julho a 2 de setembro. Poderia. Só que... Agora, pela manhã, essa fonte que eu mostrei para o Valu aqui... Desculpa, mas não pode ser uma fonte melhor. Diz que o Cruzeiro vai comprar o Matheus Pereira. Então, quer dizer... Gente, é muita grana. São cerca de 60 milhões de reais. Quase 70. Quase 70 milhões de reais. Se levarmos em conta pelo que custou a Sáfia ao Ronaldo e o que vai custar um jogador, é muita grana. Mas a informação dessa fonte é de que vai... E o Vene Casagrande confirmou com uma pessoa do Flamengo que, de fato, o Flamengo tem interesse, mas para abril não daria. Ou seja, talvez eles tentassem em julho. Só que eu acho que em julho, quando eles tentarem, o Matheus Pereira já tenha assinado com o Cruzeiro. Ou seja, tem que comprar, né, Valu? O Matheus Pereira sem contrato aqui não dura uma semana. Essa que é a verdade. Não dura uma semana. Ele vai ter propostas não somente daqui, como também de fora também, do próprio futebol árabe. Ou até a gente tem que lembrar que é um jogador com a passagem excelente no futebol inglês, jogando na Premier League. Então, realmente, eu penso que é um movimento mais do que acertado do Cruzeiro. O Matheus Pereira é um jogador que, exaltado pelo grupo, jogador que se doa muito dentro de campo, corre bastante. E, é claro, quando a bola chega nos pés dele, é a chance, como disse bem o Elton, de sair alguma coisa de mais diferente, né? Ele coloca o time para jogar de uma forma, assim, que é absurda, de um lado e do outro. E é aquele jogador que está sempre querendo realmente fazer algo. Ele não é aquele camisa 10 que, de vez em quando, ele entra para o meio da defesa. Não, ele... Quando a bola não chega nos pés dele, ele fica incomodado de não participar da partida. Já são sete assistências, né, Valor? Foram seis assistências no campeonato mineiro. É difícil marcar, porque ele corre o campo todo. A linha intermediária, ele se movimenta, se você estava olhando lá, até no aplicativo que o Tiago Fernandes disse aqui sobre o mapa de calor dele, é impressionante a movimentação do Matheus Pereira, cara. É difícil. Se for marcação para o setor, dificulta. Se for perseguição longa, ninguém tem feito muito isso. É difícil de mais marcar. E quando a bola cai no pé dele e ele joga mais tranquilo, o adversário não enxerga que ele é o... Ah, não temos que eliminar alguém que passe essa bola para ele, para ele não dar o último passo. Porque ele resolve muita coisa com toques. É isso aí. A bola chega nele com toques, ele mete os caras na cara do gol. Claro, muita sabedoria, muita qualidade, né? E muita visão de jogo. Ele faz o time do Cruzeiro jogar e por isso que não tem outro caminho para o Cruzeiro, a não ser fazer esse investimento.